1, 2, 3, 2, 1, vai! Tô dizendo que esse casal é, né? Pega o olhar. 3, 2, 1, vai! Jogos olímpicos em dom, né? Arremesso em limogu. O áudio ideal seria, sai que é sua, taparelo! Quem vai casar é o chão, né? O chão vai casar. Tchau! Tchau!